Adorei Depois de tudo que a gente fez É impossível não te procurar Cê tá ferrada, desciei Foi bem melhor do que imaginei Agora quero ver pra desudar Já tô pensando na segunda vez Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira, me deixar cansada Durmi de cozinha pela madrugada Minha companhia não é só balada Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira, me deixar cansada Durmi de cozinha pela madrugada Minha companhia não é só balada Adorei, não tenha medo, não vou te julgar Se deu vontade da primeira vez Não tem porque você se preocupar Não tá errada, adorei Se tá pensando que eu não vou ligar Depois de tudo que a gente fez É impossível não te procurar Cê tá ferrada, desciei Foi bem melhor do que imaginei Foi bem melhor do que imaginei Agora quero ver pra desudar Já tô pensando na segunda vez Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira, me deixar cansada Durmi de cozinha pela madrugada Minha companhia não é só balada Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira, me deixar cansada Durmi de cozinha pela madrugada Minha companhia não é só balada Adorei Tirei suas coisas do meu guarda-roupa Guarda e tudo dentro de uma caixa Mais tarde pode vir buscar Descei a porta da cozinha encostada E só vou voltar de madrugada Pra não ter que te encontrar Não vou conseguir olhar nos olhos teus Com o coração chorando e te dizendo adeus Como é que eu vou ficar pra uma despedida Se eu ainda te quero em minha vida Então é isso amor, já que acabou Desejo boa sorte Não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Preciso te pedir só um favor Aí eu fico em paz Levo meu coração Pra mim não servir mais E o senhor vai beber Tirei suas coisas do meu guarda-roupa Guarda e tudo dentro de uma caixa Mais tarde pode vir buscar Me deixei na porta da cozinha encostada E só vou voltar de madrugada Pra não ter que te encontrar Não vou conseguir olhar nos olhos teus Com o coração chorando e te dizer adeus Como é que eu vou ficar pra uma despedida Se eu ainda te quero em minha vida Então é isso amor, já que acabou Desejo boa sorte Não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Preciso te pedir só um favor Aí eu fico em paz Aí eu fico em paz Levo meu coração Pra mim não serve mais Não, 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 não Então é isso amor, já que acabou Desejo boa sorte Não, 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 não Eu vou tentar ser forte free Preciso te pedir só um favor Aí eu fico em paz, leva meu coração, pra mim não ser demais Se fosse como antes, cê não ia embora, sem beijar minha boca Não teria peça, de chamar Uber, de botar a roupa Tava sem relógio, pra não ver a hora, de levar de mim assim Quando eu falo, você desconversa Diz que eu estou soltando, se tu quisesse, toca no assunto Não ia embora, dormia junto, ligava nele, fazia ele perder pra mim Ama como eu amo você, faz o que jurou me fazer Sem me deixar de lado Não ia embora, dormia junto, ligava nele, fazia ele perder pra mim assim Se vai ganhar ou vai perder, um homem apaixonado Não ia embora, dormia junto, ligava nele, fazia ele perder pra mim assim Não ia embora, dormia junto, ligava nele, fazia ele perder pra mim assim Se vai ganhar ou vai perder, um homem apaixonado Se fosse como antes, cê não ia embora, sem beijar minha boca Não teria peça, de chamar Uber, de botar a roupa Tava sem relógio, pra não ver a hora, de levar de mim assim Quando eu falo, você desconversa Diz que eu estou soltando, se tu quisesse, toca no assunto Não ia embora, dormia junto, ligava nele, fazia ele perder pra mim Não ia embora, dormia junto, ligava nele, fazia ele perder pra mim assim Se vai ganhar ou vai perder, um homem apaixonado Não ia embora, dormia junto, ligava nele, fazia ele perder pra mim assim Sempre me deixa de lado Tá na hora, tá na hora de ver se vai ganhar ou vai perder Um homem apaixonado Tá medindo força com seu sentimento Quanta tempestade em copo d'água à toa Quase três semanas de arrependimento Se vacilei feio, por favor, perdoa Perdoa Não pega pesado, o coração não aguenta Tô me sentindo em total abandono Um solitário em pleno show da Ivete Tô colecionando umas noites sem sono Umas noites sem sono Diz que não me quer mais, usa as minhas roupas quando fico E abraça o travesseiro pra sentir meu cheiro Pra sentir meu cheiro Pra sentir meu cheiro Põe logo um sorriso nesse seu cimplante Vem aqui, mata nosso desejo Me dá teu beijo Me dá teu beijo Me dá teu beijo Tá medindo força com seu sentimento Quanta tempestade em copo d'água à toa Quase três semanas de arrependimento Se vacilei feio, por favor, perdoa 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 Não pega pesado, o coração não aguenta Tô me sentindo em total abandono Um solitário em pleno show da Ivete Tô colecionando umas noites sem sono Uma noite sem sono Celo estourado Diz que não me quer mais, usa as minhas roupas pra dormir E abraça o travesseiro pra sentir meu cheiro Pra sentir meu cheiro Põe logo um sorriso nesse seu cimplante Vem aqui, mata nosso desejo Me dá teu beijo Me dá teu beijo Me dá teu beijo Diz que não me quer mais, usa as minhas roupas pra dormir E abraça o travesseiro Pra sentir meu cheiro Põe logo um sorriso nesse seu cimplante Vem aqui, mata nosso desejo Me dá teu beijo 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 Sei que jurei te esquecer Só que é bem mais fácil falar do que fazer Tô aqui torcendo pra você chegar Cansada do trabalho Sem desejar mal pra ninguém Mais um temporal hoje até caia bem Só pra você não sair, botar o pijama e dormir Só me resta desejar Que tudo aconteça assim Que você tenha muito azar Que fique em casa e ligue pra mim Hoje me bateu o desespero Dor de cotovelo Tá difícil aceitar Às vezes eu me tranco no banheiro Ligo o chuveiro Pra ninguém me ouvir chorar E quando chega o fim de semana Aumento meu drama Não saio do celular Fico investigando o lugar Só pra você não sair, botar o pijama e dormir Só me resta desejar Que tudo aconteça assim Que você tenha muito azar Que fique em casa e ligue pra mim Hoje me bateu o desespero Toda e quando veio Tá difícil aceitar Que você tenha muito azar Que você tenha muito azar Ligo o chuveiro Pra ninguém me ouvir chorar E quando chega o fim de semana Aumento meu drama Não saio do celular Fico investigando o lugar Roupa aí com quem você está Fico investigando o lugar Roupa aí com quem você está Fico investigando o lugar Roupa aí com quem você está Fala meu cumpadre Xande Alô do Xão Tô vendo ela passando aí né meu irmão Eu tô ligado, por isso que a Deus Que é a ponta estrela que tem que pegar Que estrela é essa? Que isso meu cumpadre Vambora Ela é linda É maneira E o melhor ainda Bagodeira Um chupinho Ela adora Churrasquinho Até chora Ela chega e para o pagode Nem mesmo um pingo de esforço ela faz É muito diferente Pois naturalmente ela sabe que menos é mais Ela é inteligente Ela é gente da gente Assim como eu e você Se tem samba ela paga pra ver Uma pagodeira Não quer guerra com ninguém Ela é pagodeira Então bate na mão que ela vem Uma pagodeira Uma pagodeira Não quer guerra com ninguém Não quer guerra com ninguém Ela é pagodeira Ela é pagodeira Então bate na mão que ela vem Ela é linda É madeira E o melhor ainda Pagodeira Um chupinho Ela adora Churrasquinho Zé Luiz Zé Luiz Estourado Até chora Vai dozão Ela chega e para o pagode Nem mesmo um pingo de esforço ela faz É muito diferente Pois naturalmente ela sabe que menos é mais Ela é inteligente Ela é gente da gente Assim como eu e você Se tem samba ela paga pra ver Uma pagodeira Uma pagodeira Não quer guerra com ninguém Ela é pagodeira Então bate na mão que ela vem Que ela vem Que ela vem Uma pagodeira Não quer guerra com ninguém Ela é pagodeira Então bate na mão que ela vem Produção Oi Por isso que já dizia o poeta Mulher brasileira em primeiro lugar E lá vem ela Olha o samba do pé que ela vem 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 Ela indo de zero até zero